Centro Automotivo ZAP, mais um parceiro do TvShop com preço justo, qualidade no atendimento e o melhor serviço garantido pela equipe do Diego. Diego, diga pra gente o que é a ZAP. A ZAP está há 3 anos no mercado prestando um serviço com qualidade e confiança. E o atendimento nota 10. Equipe boa, qualidade no atendimento, equipamento de ponta, sala ampla pra você esperar, uma série de coisas que você vai adorar. Agora, o que é mais bacana é um selo que a ZAP tem pra oferecer, voltado para o público feminino. Conta pra gente, Diego. Esse selo é o amigo do peito ZAP, onde a mulher pode trazer o carro com confiança, sem medo de ser enganada. Veja que maravilha. Então você, mulher, já não depende mais de ninguém, só depende de você mesma. Entra no carro, traz pra cá, vem fazer sua revisão. Freio, pneus, balanceamento, alinhamento, injeção eletrônica, todos os serviços para que você saia daqui realmente satisfeito. Diego, a ZAP está onde? Está na Avenida Duque de Caxias, 695 Praia das Palmeiras. E o telefone? 3888-5333. Não tem mais desculpa. Vem pra cá porque você vai tendo um serviço de ponta. Vem pra cá porque você vai tendo um serviço de ponta.